Os dois alunos, um também estável, já atendido, e um outro garoto em estado de choque. Então são seis vítimas, sendo quatro professoras e dois alunos, e a professora Elisabeth, que evoluiu para o óbito. Agora, acho que tanto da minha parte quanto do secretário Renato Federer, vale ressaltar aqui um ato heróico de uma professora de educação física, a professora Cíntia, que está neste momento sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil. Foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, a faca, fosse retirada dele. Não fosse essa ação heróica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente registra aqui o nosso agradecimento, um ato heróico por parte da professora, a gente lamenta muito, o nosso foco agora é dar total atendimento às vítimas, às professoras, né, Ferdi? As famílias. As famílias que passaram por isso. O secretário Renato falou com o governador, né, Renato? Sim. Então o nosso foco é esse. E claro, a partir daqui, uma linha de investigação vai ser realizada pela Polícia Civil para que a gente possa entender quais os motivos que fizeram com que esse garoto cometesse esse atentado aqui na data de hoje.